Vamos voltar a falar de pandemia. A Prefeitura de Goiânia deve anunciar um novo decreto com medidas restritivas para conter a Covid-19 na próxima semana. Sobre isso, nós conversamos agora pela internet com o prefeito Rogério Cruz. Boa noite, obrigado por atender o nosso Covid. O senhor já saiu da quarentena, o senhor estava com a Covid? Boa noite. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite, PH. Boa noite a todos os seus espectadores. Sim, Carlos Magno, graças a Deus, ontem completamos 10 dias de isolamento e hoje fiz um teste rápido e graças a Deus deu negativo. Já voltamos aos trabalhos. Basicamente, o que é que vai ter esse novo decreto? Olha, Carlos, esse novo decreto, nós tivemos uma conversa no meio da semana com o pessoal da Fé Comércio e também com o Sindibares e hoje com o pessoal mais de eventos e shows. A nossa grande preocupação é devido à aglomeração. Todos nós sabemos que a pandemia ainda não acabou. Nós temos aí a Ômicron trazendo aí muitas pessoas, a doença de volta, muitas pessoas contaminadas, sem, claro, graças a Deus, sem sequela nenhuma, sem problema nenhum. Muitos assintomáticos, a maioria, podemos dizer assim, como for o meu caso, como está sendo o caso da minha esposa também, estamos assintomáticos. Eu fiquei assintomático desde a primeira vez também, com muitos acompanhados e dessa vez também assintomáticos. Agora, a preocupação nossa é que a Ômicron, ela espalha muito mais rápido do que a Delta e outros que tivemos aí na Covid-19, na pandemia. E ela, por se espalhar rápido, ela também faz com que haja a excessiva massa procura nos nossos esportes de saúde. A demanda, ela cresce na área da saúde. Então, por isso que hoje nós temos aí um trio, na verdade, né? É a dengue, é a gripe, é a Covid, né? Então, isso causa realmente um constrangimento muito grande de pessoas. E essa reunião de hoje justamente foi para decidirmos, passarmos para eles os nossos números, o pessoal da saúde passou, o secretário de saúde passou os números para esses representantes de eventos. E eles, então, irão trazer, irão trabalhar esse nosso semana para que na segunda-feira pela manhã possam trazer e nos apresentar todos os eventos que ele tem, todas as agendas de eventos, grandes, pequenos, médios, todos. E, junto com os eventos, junto com o calendário, eles vão apresentar também as sugestões que eles já têm para que esses eventos tenham a segurança, porque o que nós estamos preocupados hoje é também a segurança para a saúde pública. As pessoas precisam ter essa consciência de que a saúde, ela é importante, que todos tenham esse cuidado. Por isso, fizemos essa reunião hoje, foi uma reunião muito agradável, muito positiva, e na segunda-feira estaremos, então, ouvindo as sugestões e assistindo de perto com eles. As agendas culturais e eventos são os que eles já têm programado, e aí iremos juntos analisar qual a melhor forma que possamos trazer aí a segurança e a responsabilidade nos eventos dentro da cidade de Goiânia. Prefeito, o perfil da doença mudou muito. No ano passado, a procura era por leitos de UTI, pacientes mais graves. Agora, a procura maior nos postos de saúde, porque o vírus se alastra muito rápido, desfalca as empresas, os órgãos públicos, porque ele contamina de uma forma avassaladora. O problema hoje é justamente no pronto-socorro, já que os profissionais de saúde também estão ficando doentes, por conta dessa nova variante. Sim, com certeza. Nós temos hoje, tivemos até um exemplo, num porto de saúde, num caso, que tem, por exemplo, quatro médicos. Esse médico vai chegar lá para atender à noite. Então, está lá a lista dos quatro médicos. De repente, eles fazem o teste e três estão positivos. Então, para remanejar, é difícil. Como é que você vai encontrar três médicos ou dois médicos para cobrir aqueles três que foram detectados a Covid, ou remanejar de um outro posto que tenha menos movimento? Sendo que hoje, nós temos uma demanda muito grande em todos os serviços de atendimento ambulatorial. Todos os serviços estão cheios, né? Como falei hoje à tarde para eles, eu não quero que ninguém fique correndo atrás do trio. Hoje é um trio, né? É a dengue, é a Covid, a Ômicron e a gripe. Então, esse trio aí está trazendo um problema muito grande para a sociedade. Mas é importante que as pessoas tenham esse cuidado. Não aglomere, porque na aglomeração, como o vírus, ele passa muito mais rápido e atinge muito mais rápido a velocidade dele, então, as pessoas, com certeza, como nós vimos aí nos finais de semana passada, os testes rápidos que fizemos aí no Parque Vaca-Bral. Oi? A Ômicron tem desfalcado muito também o quadro de funcionários da própria prefeitura? Está faltando muita gente? Sim, hoje mesmo tivemos testes na prefeitura. Só lá na parte do meu andar, no meu gabinete, foram seis, já estão seis confirmados. A Secretaria de Administração tivemos, essa semana, mais de 30. O PROCON, todos acompanharam essa semana passada. A AMA também tivemos pessoas. A CMTC tivemos pessoas contaminadas. Então, baseado nisso, Carlos, o que nós estamos vendo? A preocupação também é que nós estamos fazendo levantamento, fizemos agora o levantamento no início do ano, e a cidade de Goiânia, ela gerou aí, média, mais de 30 mil empregos em 2021, mesmo com a Covid, voltando à economia. E a nossa preocupação é que essas pessoas podem voltar a perder emprego a partir do momento que ela fica doente. Porque os empresários, eles estão preocupados com isso. Mas é importante que também a preocupação dos empresários, dos comerciantes, lojistas, também dos trabalhadores, possam ter essa preocupação de distanciamento e os cuidados básicos, né? Que é o álcool em gel, o cuidado básico com a máscara, deve ser usado. Apesar de que muitas pessoas não gostam, mas a máscara precisa ser usada. O Carlos Magno deve lembrar, Carlos Magno, nós somos aí, não vou dizer que sou mais da sua época, mas você é um pouquinho mais avançado que eu. Mas alguns anos atrás, eu lembro muito bem que eu, na base de 8, 9 anos, eu fui ao dentista e extraí um dente. E quando eu saí do dentista, eu lembro que minha mãe comprou a máscara e usava a máscara para não infeccionar e nem passar infecção para as pessoas, nas escolas. Na nossa época, tínhamos isso, né? Esse cuidado. E hoje, usar a máscara para muitos é difícil, né? Então, infelizmente, temos que pedir às pessoas aí para que tenham essa atenção, continuem usando a máscara e o álcool em gel. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Ficamos felizes que o senhor esteja bem agora, já voltou ao batente, está tudo normal. Obrigado, viu? Bom trabalho. Obrigado, Carlos Magno. Um abraço a todos, bom final de semana.